Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim montar com vocês o lanche do Natan para ele levar para a escola. E vai ser um lanche um pouco diferente, porque o Natan vai passar o dia na escola. Ele vai chegar mais ou menos umas 9 horas para aula de projetos, vai almoçar na escola e depois de tarde ele tem a aula dele normal, do ensino fundamental. Então vamos mandar dois lanchinhos, um para quando ele chegar e o outro lanche para de tarde. Bom, e aí nós estamos com o problema da fruta e a geladeira. O que acontece? Eu estou aqui em casa hoje só com opções de frutas que precisam de refrigeração. Mamão, melão e abacaxi e morangos. Então, o que eu vou fazer? Eu peguei morangos para o Natan comer de manhã, que é uma fruta que eu não poderia deixar para de tarde, porque o Natan não vai conseguir colocar na geladeira, eu não vou estar lá na escola para cuidar. Para quem não sabe, eu dou aula na escola. Então, tudo que precisa colocar na geladeira, eu estou lá para facilitar a vida do Natan. E nesse dia eu não vou estar. Então, eu não poderia deixar os morangos para ele comer de tarde, né? Porque com certeza com esse calor que está aqui no Rio Grande do Sul ia estragar. Então, eu selecionei o morango para ele comer de manhã, então ele chega. Come os morangos. Com este iogurte aqui, também sabor morango. Vamos ver se eu consigo focar aqui para vocês verem. Ó, é da Pia, sabor morango. Então, não vai precisar, não preciso me preocupar com a geladeira, porque ele já chega e come esse lanchinho aqui. Agora, de tarde, como eu não tenho uma opção de fruta que possa ficar fora da geladeira, eu selecionei, tentei balancear um lanche que supra a ausência, né? Supra a ausência da fruta. Claro que não é a mesma coisa, mas eu tentei equilibrar, assim, que fique um pouco mais saudável. Então, o que eu fiz? Eu peguei um suco, que não tem açúcar, óbvio, né? Suco de maçã. Essa é uma marca que eu já mostrei várias vezes nos vídeos, tá? Ó, esse aqui. Um suco de maçã. Que aí eu sei que tem suco mesmo de maçã nele, tá? E aí eu peguei também essa bolachinha aqui, também sabor maçã. É maçã e canela. O Natan ama bolachinhas de maçã e canela. E esse Cooks aqui, ele tem, nos ingredientes dele, maçã desidratada. É óbvio que não é a mesma coisa que comer a maçã, né? Ao natural. Mas é a maneira que eu encontrei de suprir a necessidade da fruta, né? E a necessidade de comer a fruta. E a ausência de não tê-la, a ausência de não tê-la pra mandar pra escola. Porque eu não tenho, como eu falei, a opção de fruta que não precise ir pra geladeira. Então, esse biscoitinho doce. E aí, de biscoitinho salgado, eu peguei esse aqui da Plik Plak. Que eu também já mostrei em vários vídeos. Ele é integral com linhaça. O Natan ama esses biscoitinhos aqui. Então, uma coisa que eu cuido bastante é que esses biscoitinhos integrais, eles dão bastante sede. Porque são mais sequinhos. Mas nós temos, né, o suco, então, pra cuidar, né, equilibrar essa secura que vai dar na boca. E aí, outra coisa que eu cuidei também é que o Natan vai passar o dia inteiro na escola. Então, a gente sim, a gente precisa de um açúcar. Então, o que que eu vou mandar? Essa barrinha aqui da Nutri. Ó, vamos ver se foca aqui pra vocês poderem ver. Ó, é uma barrinha de fruta. Na verdade, não tem fruta nenhuma, né? É uma barrinha de banana. E ela tem chocolate, gente. Ela tem uma camada de chocolate. O que é o açúcar que o Natan vai precisar pra repor as suas energias. Já que ele vai passar bastante tempo na escola. E uma das atividades que ele vai fazer de manhã é esporte. Então, ele vai gastar muita energia. Então, sim, ele precisa de um açúcar. Mas é claro que eu cuido pra não ser em exagero, né? Então, vou mandar esse chocolatezinho aqui. Que é uma barra de frutinhas e tem outros ingredientes. Daí não fica tão pesado quanto mandar um chocolate em si, né? Uma barra de chocolate. E outra coisa também que eu vou mandar é o paninho que vai em cima da mesinha. Vai dentro da lancheira. Então, é isso, gente. Isso aqui vai ficar para o turno da tarde, tá? O suquinho. Ah, o suco, gente, como não tem como eu colocar na geladeira, o que eu vou fazer? Eu vou congelar ele. E aqui no Rio Grande do Sul tá muito calor. Então, eu vou congelar e ele vai passar o dia inteiro fora da geladeira. E até chegar na hora do lanche, ele vai tá bom pra consumo. Certo? E esse aqui é o lanche do turno da manhã. E é isso, gente, tá? Ah, eu não mando colher, tá? Eu mandava antigamente as colheres, mas o Natan não quer que eu mande mais. Ele tá grandinho, então ele quer pegar a colher da escola. Ele diz que é de bebê as colheres que eu mando pra ele, né? Então, eu não mando mais as colheres, tá, gente? É isso, então. Tudo vai na lancheirinha dele aqui. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau, gente.